Olha aqui, muita gente aqui no Centro de Cultura buscando conseguir aí a sua casa. Buscando aí construir a sua casa, por meio do programa Minha Casa é 10, na Prefeitura de Caxias. O programa foi lançado agora, finalzinho de dezembro. E está ligado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde a Prefeitura, por meio da Secretaria e em parceria também com a Secretaria de Infraestrutura, vão construir casas populares para as pessoas mais carentes. Lembrando que as pessoas que vão ser beneficiadas são aquelas que realmente mais precisam. Por isso vão haver as visitas dos assistentes sociais. Depois dessas inscrições, as pessoas vão receber uma visita dos profissionais. Fala aqui com este senhor, do bairro... Como vê? Qual o seu nome? José Gomes da Silva. José Gomes. Na hora que apareceu a oportunidade, o senhor já correu logo para cá. Sim. O que o senhor achou dessa oportunidade aí da Prefeitura? Muito boa. De construir a casa? É um presente na realidade, se a gente for observar. Não é mesmo, com certeza. E no seu caso, o senhor está precisando mesmo, né? Com certeza. Como é que é lá a sua casa? É, minha casa é de Itaipa. De Itaipa, né? É. A gente já mora lá há bastante tempo, já? Estou com três anos. Olha aí, já está dentro do critério, né? Que é no mínimo dois anos. É. Então o senhor já mora lá há três anos e já está dentro. Então, o senhor está confiante que vai ganhar a casa? Com certeza. Está certo. É isso aí, boa sorte, viu? Boa sorte, obrigado aí. É isso aí. Pessoas como ele aqui estão confiantes que vão levar a casa. É isso aí. O programa, esse primeiro momento é o momento de euforia, né? De inscrição. As pessoas querem fazer a sua inscrição. E as inscrições estão acontecendo. Aqui no Centro de Cultura, olha só. E é a parte do pessoal que está dentro. Mas tem muita gente lá fora também para fazer ainda as suas inscrições. A gente lembra para as pessoas que estão vendo esse vídeo que as inscrições vão acontecer durante todo o mês de janeiro, segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, o professor Chiquinho. E caso haja necessidade, depois do mês de janeiro, se ainda tiver pessoas para se inscrever, ainda vai ser estendido ainda mais tempo. Então, as pessoas, uns 15 dias a mais. Então, as pessoas não precisam ficar aqui 4 horas da manhã, como muita gente fez hoje. Muita gente veio 4 horas da manhã achando que era só hoje. Não, vai ser o mês todo. O mês de janeiro todo. Então, muita gente aqui. São uma média de 200 pessoas por dia, o atendimento aqui. E aqui temos uma fila aqui também. Temos as pessoas atendendo ali na frente. Então, uma estrutura foi colocada mais confortável aqui no Centro de Cultura, porque a procura é grande também. Uma demanda muito grande. Nesse primeiro momento, as pessoas apenas deixam o cadastro. A pessoa faz o cadastro e aguarda, na sua própria residência, a visita dos assistentes sociais. Então, muita gente já fazendo isso, buscando garantir aqui a sua inscrição, porque depois vão ser visitadas pelos assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O programa Minha Casa é 10 vai beneficiar uma média de 10, 15 casas por mês. Muita gente vai ser beneficiada com sua casa construída 100%, gratuita. Um presente aí da Prefeitura de Caxias neste ano de 2020.